A loura ali embaixo é meu número, meu número. Rostinho bonitinho assim, pra um cabelo no olhozinho. Porra. Fala você. Padrão, padrão. Foda é... Nota 8? É o quê? Foda que você não é o número dela. Ah, porra. É. Ponte, bo-ponte, 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 bo-ponte da estronda. Santa Catarina na laje, tamo chegando, hein? Bagulho vai ser doido, tá 12 graus, leozinho vai passar perrengue no frio. Vai nada, madameiro. Sente frio, não fica de regato, caralho. Cheio de óleo de oce e de oce. Magrinho sente frio, Magrinho tá fugido, Magrinho tá na merda. Não tem nada pra esquentar. Por isso, uma jaqueta bolada de couro mesmo. Não, chegando por cima. E eu quero as menininhas pra esquentar o dinheiro. A gente tem que estar à frente deles. Batendo papo ainda, tá? As meninas de BH vieram aí. Para de ficar dando esse zoom que eu fiquei pra caralho. Eu sou bonito. Você ainda quer ficar dando zoom? Minha da mãe. A gente vai entrar no camarim agora. E vamos quebrar tudo aí. Ok. Esse aqui, eu quero ser. Uma coisa presa. Ativada. Tive que você morrinho. Bem, vamos quebrar tudo aí. Então, você pensaGLO. Vem, vamos quebrar tudo aí. Em, vamos quebrar tudo aí. Quero ver, vamos, vamos. 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 Em. Tenho dinheiro! Tenho dinheiro! Tenho dinheiro! Tenho dinheiro! A Rock Rei! Ahm 나왔ar! A Rock Rei! A Rock Rei! A Rock Rei! Ah, moleque! Ah, moleque! Ai, ai! Ah, moleque! Como é que tu caiu, cara? Essa aí vai ser um bom vídeo. Hum, moleque, hum, moleque! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Quase não me deixaram passar por causa disso aí. O que é que tem nesse pacote? O que será? Vem gravatola. Fazer um show aí, ó, pra vocês aí, ó. Uphouse. Tá bom, mas eu vou agir. Eu vou te falar, ó. Vem, vem, vem... Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Pô, tá de sacanagem, rapaz. Se você quiser, é mesmo. Pô, tá de sacanagem, rapaz. 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 Pô, tá de sacanagem.